Olá, bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos em mais um programa do SESC Amazônia das Artes 2021 Regional Mato Grosso. É importante lembrar vocês que o SESC Amazônia das Artes é uma rede de intercâmbio de artes e da cultura que cria laços e fortalece a criação artística do cenário da cultura da Amazônia Legal e do Piauí. Então nós temos atividades de artes visuais, da dança, do teatro, do audiovisual, com uma forma de potencializar, de tornar potente essa produção artística que é tão interessante da nossa região amazônica. Hoje nós estamos com Adriano Figueiredo, um dos representantes do Amazônia das Artes, com os convidados do grupo folclórico Flor Ribeirinha. Nós vamos falar um pouco sobre o processo criativo do que é a exposição Convertendo em Curvas e da experiência da construção do figurino do grupo. Bom, nós estamos aqui, nós quatro, comigo cinco, né? Dona Domingas, o Jefferson, Adriano, a Nanda, nossa dançarina. E aí eu vou pedir para cada um se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua história. E ao longo a gente vai começando o nosso bate-papo sobre essa experiência dessa potência artística que foi a criação do figurino e o Convertendo em Curvas em si. Vamos começar pelo Adriano. Olá. Olá. Tudo bom? Tudo ótimo. Primeiro, quero agradecer mais uma vez essa parceria que o SESC faz com todos os artistas, né? Aqui a gente se sente à vontade, aqui é um lugar que a gente pode se expressar. Meu nome é Adriano Figueiredo, sou artista plástico, cuiabano. E eu tive uma honra muito grande de ter conhecido essas pessoas maravilhosas como o Grupo Flor Ribeirinha, né? Eu já admirava muito eles antes de conhecê-los. Eles já eram inspiração para o meu trabalho antes disso. Eu sempre achei que o Flor Ribeirinha tinha uma energia diferente, né? Eu brinco que eles têm uma potência muito grande. Toda vez que eu vejo, eu me emociono. E eu passava isso para o meu trabalho, né? E quando eu fui convidado para assinar um figurino, para mim foi uma realização, né? Eu me senti realizado como artista. Sim. Eu imagino a emoção, né? Porque como você colocou, Adriano, Flor Ribeirinha, quando a gente fala de cultura cuiabano, o primeiro nome que vem na nossa memória afetiva é o Flor Ribeirinha. Então, para um artista visual, ver a sua arte em movimento, literalmente, nos palcos do Brasil e do mundo, com certeza não tem um valor. Ele vai muito além, né? Então, aí conversar com Dona Dominga Jefferson, entender como que foi para vocês também fazer esse convite para o Adriano. Bom dia, né? Para mim é um orgulho, é um prazer muito grande estar aqui participando, né? Junto com este... Eu já adotei ele como neto da família, ele já faz parte do nosso Flor Ribeirinha há muito tempo, muitos anos, né? Quero agradecer a Deus por essas oportunidades tão maravilhosas que Deus propõe na nossa vida, né? E ter essa aprendizagem, esse conhecimento da arte, o que é a arte, né? Então, eu sou essa avó e essa mãe privilegiada por Deus, por ter todas as grandiosidades de arte, de cultura na minha vida, né? Que hoje já estou na quinta geração e só tenho que agradecer muito a Deus. Sou uma cuia bananato, meu nome é Domingas Leonor da Silva, fundadora da Associação Cultural Flor Ribeirinha, que começou lá no fundo do poço e vem puxando, vem resgatando essa cultura com todas as dificuldades, né? E hoje eu tenho essa pessoa no meu grupo que faz essas belezas de trabalho aqui, olha aqui. Eu tenho muito orgulho. Esse aqui já foi em vários palcos de Cuiabá, de Mato Grosso, do Brasil para o mundo. Esse aqui foi um show para fora do Brasil. Então, sempre quando eu entro com essa saia, eu me sinto uma energia muito grande. Porque aqui está a alma, está o coração, está toda a dedicação de um artista como o Adriano Figueiredo, né? Eu só tenho, assim, que parabenizar muito ele pelo trabalho dele, por essa parceria, esse companheirismo que ele é dentro do Flor Ribeirinha. E eu fico muito orgulhosa por isso. E eu tenho orgulho de ser essa mulher que veio de São Gonçalo, Beira Rio, de onde nasceu a cultura, né? Eu tenho aqui 67 anos de vida e 50 anos de vida cultural, sempre lutando pela minha cultura, lutando pelo meu povo. E isso daí, só quando Deus me chamar, que eu vou deixar de trabalhar aqui. Mas eu estou lá em cima e ainda estou rogando a Deus por tudo aqui embaixo. Eu quero, assim, muito agradecer muito a ele, a família dele, a esposa, todos os familiares deles, que são todos... É uma esposa guerreira, a mulher dele, né? Que luta junto, isso é muito lindo, é muito prazeroso para a gente ver, né? É igual eu, na minha família. Tenho meus netos que são minhas bênçãos, né? Meus filhos, minha filha, Edilaine, e ver meus netos, que é o Jefferson, o Avner, coreógrafo, e a Nanda, dançarina. Então, eu estou aqui representando essa família Frujbeirinha hoje, nesta manhã. Estou muito feliz de estar aqui, Adriano, com você, com essa equipe maravilhosa do Sesc. Quero agradecer muito ao Sesc por toda essa parceria que sempre teve com o nosso grupo Frujbeirinha, né? Ai, que bom! E aí, a senhora tocou numa palavra muito forte, né? Que é família. E o Sesc representa também, né? A gente fala em nome da família, dos comerciários, da sociedade. Então, é muito interessante entender que esse trabalho, ele tem essa ligação. Ele tem esse afeto todo, né? Com certeza. Jefferson, como que você percebe essa questão do figurino, a dança? Você também trabalha com a coreografia do grupo, correto? Então, primeiro, é uma alegria imensa estar aqui no Amazonas das Artes. E, principalmente, para falar desse encontro tão especial que foi da família Frujbeirinha com o artista plástico Adriano Figueiredo. Foi algo assim que, de primeiro momento, o figurino, eu preciso falar, o figurino do Flor Ribeirinha sempre foi feito de maneira bem simples. A gente faz um rascunho no papel. Nos últimos anos, quem sempre fez esse rascunho foi eu, que fiz um rascunho rabisco no papel. Desse rabisco, a gente mostra para os artistas. Olha, é mais ou menos assim que a gente quer. E, quando a gente viu a arte do Adriano Figueiredo nas telas, imediatamente, tanto eu quanto o Avner. A Avner é o diretor geral do Grupo Flor Ribeirinha hoje. E eu fui convidado para o Flor Ribeirinha para dançar. Depois, sabendo que eu era formado na academia como administrador, fui convidado para administrar. Aitando ali dentro, a gente rabiscava, cantava, dançava e fazia de tudo um pouco. Naquele momento, quando a gente viu nas telas a arte do artista plástico Adriano Figueiredo, nosso irmão Adriano Figueiredo, a gente logo pensou, gente, isso seria de uma forma que a gente não tem como mensurar o tamanho da beleza que isso ficaria. E foi o nosso sonho, naquele momento. Aí, a Avner já virou para mim e falou, Jefferson, faz o de sempre, rabisca, para a gente ver mais ou menos como que vai ficar. Eu fiz um rabisco e a gente convidou o Adriano para ir lá no quintal, mostrei para ele o rabisco, ele falou, é possível. Quando ele falou que era possível, aí a gente já, lógico, né, esse é possível dele, ele falou, olha, a gente vai precisar fazer um mutirão, porque a gente não tinha dado um prazo para ele, que é um prazo, assim, considerável. A gente queria tudo pronto em 30 dias. E eram mais de 12 figurinos femininos, mais de 12 figurinos masculinos. E aí, o que acontece? O Adriano chamou uma equipe do Flor Ribeirinha, que a gente fez um mutirão no ateliê do Adriano. Esse mutirão ia dia e noite, e aí ele direcionava tudo, olha, é assim que eu quero, é isso que eu quero. Então, a gente ficava ali para dar suporte para ele. Mas, claro, o suporte que, tipo, o artista precisava. Porém, a gente não tinha como dar todo o suporte, quem fez todo esse trabalho lindo. Quando a gente viu o resultado, Adriano, a gente ficou encantado demais. A gente só virou para ele e falou, Adriano, não tem como mensurar como ficou bonito. E, assim, por onde passou o figurino do Adriano Figueiredo, assim, em todos os lugares, em todas as cidades do Brasil por onde a gente foi, em todos os lugares do mundo por onde a gente passou, as pessoas querem tirar foto com esse figurino, querem ver esse figurino e, sinceramente, foi incrível. Quando veio a exposição Convertendo em Curvas, aí foi só a consagração daquilo que a gente já tinha visto nos palcos afora. É, e é importante lembrar que a Convertendo em Curvas aconteceu aqui no Sesc Arsenal. Lembro bem do dia que Adriano e a Tati chegaram aqui com uma pasta. Eu falei, gente, luz negra, mudança de cor, vai ficar maravilhoso. E, realmente, foi uma noite emblemática a abertura. Todo mundo lembra que a gente faz referência a essa exposição. E quando a própria equipe aqui do Arsenal ficou sabendo que ele foi contemplado para o Amazônia das Artes, a gente falou, não, é maravilhoso. O Brasil, o Circuito Amazônico precisa conhecer o nosso trabalho. É muito emocionante para a gente estar aqui nesse momento. Mas a Adriana não sabia desse mutirão de pintura. Conta para a gente como que foi. Para falar a verdade, foi uma loucura. Foi uma loucura boa. Mas o tempo que eu tinha para fazer o figurino não dava, simplesmente não dava. Se eu não sugerisse isso, de criar um grupo para ir para o ateliê, a gente não ia cumprir, né? Então, eu falei, ó, manda alguns integrantes do grupo e a gente vai testando para ver qual vai se adaptando. Quem tem mais habilidade, né? E a dificuldade foi porque o figurino, ele é um conjunto. E ele foi feito em vários dias diferentes. Eu tinha que manter a característica, porque é um figurino. Eu não podia fazer um e outro totalmente diferente. Então, para mim, a dificuldade era me concentrar para manter a proporção, né? Então, eu desenhava todos de três em três, que era o que cabia. Eu abri todo o ateliê lá e a gente colocava no chão mesmo. E é gigante, o figurino é gigante. Ele cabia três só lá. E aí eu desenhava as três, marcava as cores e aí o grupo ia pintando. Então, o figurino, eu acho que ele tem esse poder, né? Essa energia que ele criou foi por tudo isso que aconteceu, né? Porque tem a mão do grupo mesmo. Todo mundo do grupo pintou alguma coisa ali. Então, ele criou uma atmosfera incrível, incrível. E cada um que ficava pronto, a gente sabia que a gente estava fazendo algo especial ali. Alguma coisa especial estava acontecendo aqui naquele momento ali. A gente saía cansado no final da noite. A dona Domingas mandava... A janta, né? Mandava a janta para a gente. Mas assim, a gente estava cansado, mas estava muito feliz. Porque o processo todo foi mágico, né? A gente teve todo... Eu finalizava, né? Na verdade, eu fazia o desenho. Ajudava a pintar também, ficava lá ajudando. E aí eu vinha para finalizar, para dar o acabamento, a parte do contorno todo, né? Eu lembro que no final, estava... A gente foi selecionando os que eram mais aptos, né? E aí no final, a gente... Quando foi para assinar a última peça, a gente fez uma brincadeira lá. E a gente fez uma festa, né? Na hora que terminamos a última pincelada, a gente fez uma festa. A gente comemorou porque a gente tinha vencido uma ideia, uma proposta que inicialmente era muito difícil de acontecer, né? Eu até já falo. Eu poderia ter feito muito melhor, né? Assim, esteticamente. Mas pelo tempo... E talvez, se eu tivesse feito sozinho, ele não teria esse poder todo, né? Sim. E a ideia de trazer algo contemporâneo foi algo também muito interessante porque o Jefferson, o Águia, né? Ele já tinha essa ideia de colocar luz de florescente. E, engraçado, na minha primeira exposição, os olhos dos bichos brilhavam. Então, a minha obra também, eu busco muito a luz. Então, tinha essa ideia em comum já. E aí, desde o início, a gente tinha que colocar algo contemporâneo, mas na nossa raiz, né? E mexer com isso, você sabe que é difícil, né? Então, quando a gente terminou tudo e a primeira vez que eu vi o figurino entrando no palco, eu acho que foi no Zumira, né? E aí, na hora que acendeu a luz... Eu sou muito difícil chorar, mas eu desabei. Eu desabei. Porque era exatamente como eu sonhei, exatamente como eu tinha pensado o que seria, né? Foi muito maior. Foi incrível, né? O Flor tem uma potência tão grande no palco que... E aí, me causou outro problema, né? Surgiu, naquela hora surgiu um problema muito sério pra mim. Porque eu ia fazer a exposição Convertendo em Curva e como que eu ia passar aquela potência, aquela energia, né? Aqueles movimentos... Pra ter... E colocar dentro, né? Numa exposição... Transformar isso em tela. E aí, a gente teve que partir pra outro processo longo também, que foi de convivência. Eu tive que conviver, de assistir várias vezes, né? Me aproximar mais. Eles ficavam... O Jeff ficava fazendo poses, a Nanda também, a Dona Domingas, pra me conseguir captar. Se conectar, né? E aí, veio a ideia de mudar as cores, foi por isso. Pra que tivesse movimento, que as pessoas sentissem o movimento que é o grupo, né? A gente colocou a música alta. Sim. E a ideia era passar um pouquinho dessa mágica que acontece quando você assiste o Flor Ribeirinha no palco. E eu acredito que o público que visitou a Galeria do Sesc sentia essa energia, porque ela foi uma das exposições mais visitadas aqui do Arsenal. É. E sempre essa questão das pessoas se sentiam conectadas, né? Sentiam que aquelas telas estavam em movimento. E esse era um depoimento recorrente que a gente recebia aqui. Karina... Então, foi muito importante. A maneira que foi feita a abertura não foi nada planejado. A ideia era o Flor Ribeirinha apresentar na abertura, e aí a gente ir pra galeria e abrir. Mas foi acontecendo as coisas tão lindamente que o Flor Ribeirinha dançou, foi no Salão Social, e aí eles fizeram como se fosse uma procissão. Sim. Eles foram na frente, continuaram cantando, e o público inteiro atrás. E eu olhando de longe, eu queria estar de longe, eu queria sentir também, né? E aí quando foi pra entrar na galeria, eles abriram assim do lado do outro, e o público passou no meio. Eles já entraram ali... Né? Com a energia. É. E aí não tinha, quando eles entraram, não tinha... Não tinha nada. A galeria tava toda escura. Toda escura. Eles receberam só um LED pra pôr no celular, e ele enxergar só o que tinha, o que ele conseguia. E aí a hora que eu pedi pra eles entrarem, também pra fazer parte, né? E aí a hora que foi ligando as luzes, o barulho das pessoas, né? Admiradas com o que tava acontecendo. Nossa, pra mim, aquilo ali, eu poderia ter parado ali. Eu acho que aqui já deu pra mim. Eu tô no meu auge. Sim. Que foi a coisa mais linda. Mais linda aqui. Sim, são experiências. E aqui nós temos um figurino seu, né? É, a gente trouxe a Nanda, que é... Na verdade, ela foi a primeira que tirou uma foto com o figurino. E ela aqui tá um dos originais, que foram feitos lá no ateliê. Aí tem a mão de todos os participantes do Flor, né? E o que eu quis colocar nos figurinos foi a nossa cultura, né? Então a gente trabalhou com símbolos de Cuiabá, de Mato Grosso, né? Então ali tem as flores, que é do Flor Ribeirinha. É uma referência clara e direta pro Flor Ribeirinha. Mas tem as moringas, que fala muito a dona Domingas. Tem os peixes que Cuiabá nasceu dali, né? A origem vem do rio, a canoa, a viola de coxo. A gente fala do Pantanal, com o tuiu, com os tucanos, a arara, o caju, a manga. Então tá tudo ali, né? Então eu acho que foi uma soma do Flor, que já é um símbolo, né? Qualquer pessoa que for falar de cultura em Mato Grosso vai falar do Flor Ribeirinha. E juntou com o meu sonho de fazer parte também disso, né? De fazer parte da cultura de Mato Grosso. E as cores, Adriano? A gente vê a presença do rosa, do laranja, o fluorescente. A ideia, desde o início a gente já pensou no palco, né? Então a gente trabalhou com cores, com contrastantes, né? Cores complementares de uma ao lado da outra, fazendo esse equilíbrio de cores quentes e cores frias. E sempre pensando na hora que acendesse esse figurino. Então a gente escolheu as cores já imaginando quando ela fizesse isso, ó. Girasse e essas cores se misturassem. Sim. E são cores inspiradas na própria natureza, né? Não inventei nada ali, né? É o caju, é a manga. O que a gente fez foi esse equilíbrio, né? Onde está o quê para criar uma energia boa, quando a gente fosse olhar para ele. E vocês, o que vocês sentem quando tem esse movimento, né? Eu, pelo menos eu como Cuiabana, eu me sinto realizada quando eu vejo a obra do Adriano, quando eu vejo esse movimento. Mas eu fico pensando para o grupo. Eu, quando estou no parco, estou ali para cantar ou tocar, eu canto, sou vocalista, né? Eu sou igual a Bombril, minha imobilidade. Faltou um músico, eu já pego o instrumento, já só ligo o microfone para a boca, eu estou para o instrumento, né? E aí eu viajo quando eu vejo essa coisa linda. Quando as meninas fazem esse balançado, os meninos entram com aquela energia boa. A calça, a camisa, tudo bonito, aquele chapéu, tudo lindo, tudo desenhado, tudo acompanha, tudo, né? Nossa, que avó fica babando, a avó chora, a avó canta, ela chorando. Muitas vezes, porque é muita emoção que a gente sente, né? De ver ali, o coração da gente está ali batendo forte. Primeiro, para que tudo dá certo. Aí se vê a beleza. Quando joga aquela luz azul na roupa delas com os meninos, gente, muda tudo. Aí que dá aquela vida ainda mais, né? Então eu fico muito emocionada, mas muito mesmo. Que veja o trabalho assim de Adriano, com amor, com os meninos. Tudo trabalhar com tanto amor. Quantas noites e noites perdidas ali, né? Mas estava maravilhoso que tudo estava fazendo aquilo que ama, de paixão. Tudo aquilo que gosta, né? E eu vejo assim, minha neta, os netos, tudo dançando no palco, com aquela roupa linda, né? Porque tudo são meus netos. Já adotei todo mundo. Os dançarinos, é músico, é produção, tudo são meus netos, do meu coração. Aí você vê o que é mesmo o sangue da avó aqui, ela, ele, o Avni. É muita emoção, é muita paixão, né? E eu fico assim, nossa, pensando, só peço muito a Deus, São Gonçalo, que proteja eles naquele palco dançando, para nada mal acontecer, né? E para a beleza, sempre continuar essas coisas lindas que a gente está vendo e encher os olhos do público. Porque o público, eles gritam, eles batem palmas, eles aplaudem quando a gente entra, quando o grupo está dançando. Muda de uma música para outra, é outra coreografia, outra evolução, mais rápida do que outro, aquilo ali não tem dinheiro que pague, aquela alegria, né? Sim. Aquela emoção da gente. Para mim, pela idade que eu estou, que venho desde criança, lutando para aquilo nunca acabar. Então hoje eu falo assim, né? E repito várias vezes, agradeço a Deus e sou essa mãe e essa avó privilegiada por Deus. É um verdadeiro encontro, né? Das artes plásticas com a dança. Com a dança. Muito lindo. Eu não sei se você sabe, nós fomos campeões do mundo na Turquia, utilizando o figurino do Adriano Figueiredo, né? E quando o Adriano fala que ele preservou algumas imagens que são exatamente dos costumes e das tradições, e que ele não inventou nada, ele só colocou a viola, a moringa, o caju, o peixe, coisas assim que fazem parte do nosso cotidiano e da nossa rotina, do Cuiabano Ribeirinho, do Cuiabano. Porém, o Adriano, ele dá aquele toque contemporâneo e bem alimentado de saberes de um verdadeiro artista plástico que, assim, que no mundo não se vê tantos por aí, né? Com um diferencial muito especial. Quando a gente se torna campeão do mundo, utilizando esse figurino e as pessoas lá fora olham esse figurino e ficam tão apaixonadas, é como se fosse uma comprovação de que os saberes populares, originários e tradicionais, eles vão se transformando com o tempo e vão se encontrando com esses saberes da ciência, os saberes da academia, os saberes de um pesquisador, né? Que um artista plástico como o Adriano é um grande pesquisador e esse encontro desses saberes vai transformando em toda essa beleza artística que, assim, a gente só pode parabenizar o Adriano por esse trabalho e por esse encontro, por essa conexão, né? A gente só tem a agradecer e, assim, quando a gente viu essas cores vibrantes, como o Adriano falou, cores quentes e cores, até cores desse neon que acendia no palco, né? A gente ficou tão feliz que a gente chorou junto com ele na época do lançamento do figurino e foi emocionante e a gente ficou muito feliz com tudo isso. Ai, que bom! É tão bom ouvir isso, né? Muito bom ouvir sobre realização de sonhos, né? Saber que, diariamente, a arte, ela é esse lugar do realizar, esse lugar do contemplar, né? E agora eu pergunto para o Adriano, como artista plástico, como está sendo a sua experiência em estar no Amazônia das Artes 2021? É claro que é importante a gente contextualizar que, nesse ano, as ações, elas são híbridas. Porque, como o mundo inteiro a gente está vivendo essa situação da pandemia, né? Algumas ações são virtuais, outras presenciais e aí a gente também já coloca para o público que, caso a legislação não nos permita, a gente vai realizar virtual, mas vamos continuar realizando, né? Então, a gente passou por um ano atípico e até o próprio projeto se reinventou. Hoje nós temos uma plataforma online onde estão as ações do SESC Amazônia das Artes. A exposição Convertendo em Curvas, ela também vai ser virtualizada, por conta da situação, a gente vai montá-la, ela vai ser montada aqui no Arsenal e vai ser virtualizada também. Mas aí a gente fica aqui pensando, né? Como que fica o coração do artista nessa experiência de conexão com essa região amazônica? Desde quando eu me tornei artista plástico, que é uma história longa também, porque eu não queria, eu nunca sonhei com isso, eu brinco que a arte me encurralou e eu não tive para onde correr. Quando eu conheci o Amazônia das Artes, na hora isso se tornou um foco para a minha carreira, né? Eu fui ingenuamente, montei meu projeto e eu já queria, né? Lá começando, já entrar, mas não, eu quero fazer isso. Depois eu entendi todo o sistema e continuei trabalhando para que eu conseguisse entrar, né? O meu sonho era circular com o Amazônia das Artes, que eu acho que é um programa de arte incrível, né? Pela integração, pela quantidade de artistas que se envolve, né? E pela qualidade também, como o artista é tratado, né? Então eu tinha um sonho de fazer parte disso, né? E aí quando eu fui contemplado, lá em casa foi choro, a gente fez festa. Eu fiquei muito feliz, né? Inicialmente, a gente ia circular a três estados, né? E um dos estados era outro sonho, que é conhecer a Amazônia. Então eu falei, cara, eu tô... Agora vai acontecer e vai ser lindo, né? E aí aconteceu tudo isso. Eu fiquei muito triste quando foi suspenso, né? Eu falei, primeira coisa que a gente pensa, logo na minha vez. Mas eu entendo que é algo que foge totalmente das nossas forças, né? E eu fiquei rezando pra que não fosse cansado, né? Eu fiquei nessa torcida. E aí quando entraram em contato falando que ia acontecer, que a gente ia se adaptar, mas que ia acontecer, eu fiquei muito feliz. Porque eu acho que a arte fala um pouco, muito disso, né? De você reagir, de você continuar, né? De você revidar. Então eu tive esse sentimento de não, eu não vou parar. Eu não vou ficar engessado, eu não vou congelar agora, eu vou fazer. Nós vamos agir, vamos usar a arte pra fazer as pessoas felizes, que é o que tá precisando muito hoje. De coisas boas, né? Então vamos fazer isso com todo carinho, com todo amor, né? Vamos falar sobre a nossa cultura com muito orgulho, com muito respeito. E representar o meu estado, que é uma responsabilidade. A gente tem artistas incríveis aqui. A gente tá representando todos os artistas que já passaram pela Amazônia e todos os artistas que produzem aqui, né? Que vivenciam o Mato Grosso. E a gente tá numa fase que a gente perdeu muita gente, né? E a gente vai se sentindo mais forte e a responsabilidade vai aumentando. Então a minha intenção hoje é fazer o meu melhor, né? A gente tá querendo fazer a Convertendo em Curvas como foi feita, mas falando do atual, né? Vai ter coisas que foram atualizadas pra conversar da maneira que as pessoas sintam que ela foi feita agora, né? Então a nossa intenção é aproveitar essa oportunidade que o Sesc tá dando pra gente num momento como esse de fazer arte. Porque tá difícil fazer arte num momento desse. se a gente quer aproveitar essa oportunidade do Sesc pra falar da nossa cultura e fazer com que essa experiência seja inesquecível pra mim e pra quem tiver acesso a ela, né? Sempre com a energia de todo mundo que participou desde o começo, né? O Flor Ribeirinha foi muito mais que a inspiração pra essa exposição. A exposição é o Flor Ribeirinha. A exposição é a minha vivência com o Flor Ribeirinha. Então é isso que eu quero falar. E o Flor Ribeirinha é Mato Grosso. Maravilhoso. Então a gente vai ficando por aqui. A programação do Amazonia das Artes continua. Como nós informamos, ela está toda digital, né? Na plataforma do projeto amazonianasartes.com.br Acessando pelo site do Sesc. Eu quero agradecer a presença de vocês, Adriano, Ananda, Dona Domingas, Jefferson, e toda a equipe do Sesc. E vamos continuar, né? Viva a arte, viva a cultura cuiabana, viva a Flor Ribeirinha, viva Adriano Figueiredo e Convertendo em Curvas. Obrigada.